E aí pessoal, de novo aqui com as doenças. Hoje nós vamos analisar que doenças causadas pelas protozoárias. Vamos colocar aqui, te dar uma base sobre essas doenças. Primeiro, amebíase. A amebíase, repare a palavra aqui, cisto. Cisto é forma de resistência. Cisto na água, no alimento. Repare quando eu falo cisto, eu estou falando na água, ou seja, fora. É forma de resistência. Então, você tendo água com cisto, bebi, alimento com cisto, né? Comi. Então, nesse caso, eu posso ter amebíase, que caracteriza por quê? Pela desenteria, só que é acompanhada, sabe de quê? De sangue. Giardíase. A giardia também é cisto. Olha aqui, giardia também é cisto. Também presente, na onde? Na água e no alimento. A dúvida, sabe qual que é, do aluno? Aonde aloja a ameba e aonde aloja a giardia? Essa é uma grande dúvida. Sabe na onde que aloja a ameba? No intestino grosso. Aonde que aloja a giardia? No intestino delgado. Então, a ameba, ela fica, o habitat dela é o intestino grosso, enquanto que a giardia é o intestino delgado. Mas não importa, está dentro de você. Tricomoníase. Esse aqui é uma doença que passa-se através de relações sexuais, embora existam alguns relatos sobre o banheiro público, certo? Alguns relatos sobre piscina, certo? Mas tricomoníase é principalmente por relações sexuais. Como que acontece? A relação sexual, depois você tem o quadro de manifestação da doença. Como? Na mulher. Na mulher aparece um corrimento amarelo esverdeado, né? O odor. E esse odor forte é a característica da tricomoníase. Por quê? Porque corrimento é uma secreção. Leishmaniose. Aqui nós temos, sabe o quê? Dois tipos. Tegumentária americana. Essa aqui também há muito tempo era chamada, sabe o quê? De úlcera de bauru. Úlcera de bauru, certo? Essa aqui era chamada também de úlcera de bauru. Por quê? Tegumentária americana. Porque afeta tegumento, certo? Existe, sabe o quê? Um tipo de ferimento que acontece chamado de lesão cutânea, certo? É uma lesão que existe geralmente, que no meio ela aprofunda, de difícil cicatização. E eu tenho a visceral. A visceral é o quê? Principalmente, sabe quem? O fígado. Afeta o fígado. Por isso que é visceral. Afeta principalmente o fígado. Ambas, eu tenho a participação, sabe o quê? Do mosquito. Do gênero frebótomo. Então, o que acontece? A leshmaniose, ela envolve, sabe o quê? O mosquito. Só que tem um porém. A leshmaniose, ela é diferente da doença de Chagas. Sabe por quê? A leshmaniose não tem hospedeiro definitivo intermediário. Mas por que, professor, não tem hospedeiro definitivo intermediário? Porque tanto no mosquito como no homem ocorre reprodução assexuada. Ou seja, não tem como achar hospedeiro definitivo intermediário. Então, a leshmaniose merece atenção por isso. Porque tanto no homem como no mosquito, não ocorre a reprodução assexuada. Então, não tem hospedeiro definitivo nem intermediário. Doença de Chagas. Só que essa doença de Chagas aqui, ela é clássica. É clássica. É clássica de quê? De livro de biologia. Aqui eu tenho, sabe o quê? O hospedeiro definitivo. É o homem. Mas por que definitivo? Porque ele abriga para sempre o parasita. Por isso que é definitivo. E aqui eu tenho o intermediário, que é o barbeiro. Então, o que acontece? É o barbeiro através do sangue dele? Não. O barbeiro através das fezes dele. Então, o que acontece? O barbeiro, ele defeca no local, que ele está sugando sangue. E o homem, ao coçar, deixa entrar, sabe o quê? O que nós chamamos de protozoário tripanossumacruzi. Ele entra no ferimento. Então, o barbeiro, pessoal, não é o ato dele sugar. É o ato dele defecar. É diferente. Certo? Mas essa aqui, como eu disse, é uma doença clássica. Eu quero chamar a atenção de vocês por uma doença de chaga alimentar. Alimentar está relacionado com o quê? Açaí e relacionado com a cana-de-açúcar. Imagine você um barbeiro dentro de uma cana-de-açúcar. E o homem vai lá e moe a cana-de-açúcar. Moe o barbeiro. Se ele estiver contaminado, o que vai acontecer? O tripanossumacruzi estará na sua garapa. Vai o homem, recolhe, sabe o quê? O açaí. E lá ele coloca para ser triturado. Quando tritura o açaí, tritura também o barbeiro. As fezes do barbeiro também estará lá no açaí. Então, a doença clássica é esta. Definitivo, o homem, intermediário, barbeiro. E a alimentar, envolve sabe o quê? Açaí e a cana-de-açúcar. Qual que é a diferença dessa doença de chaga clássica para alimentar? Período de incubação. O que é período de incubação? Período que manifesta o primeiro sintoma. Enquanto que a doença de chaga clássica, o período de incubação é maior. Na doença de chaga de alimentar, o período de incubação é menor. Ou seja, manifesta mais rápido. Essa doença de chaga aqui tem uma característica. O protozoário, ele se aloja na musculatura cardíaca. Fazendo que ocorra o que nós chamamos, sabe do quê? E miocardite chaga clássica. Ou seja, aumento do volume do coração. Certo? Então, essas aqui são algumas doenças casadas com o protozoário. Repare uma relação interessante. Ameba, cisto. Giardia, cisto. E aqui não coloquei cisto. Sabe por quê? Porque tricomonas ou tricomoníase não forma cisto. Certo? Eu falei da leishmaniose. Não tem hospedeiro definitivo nem intermediário. Por quê? E aí, professor, tem um mosquito, flebótomo, não poderia ser? Não. Sabe por quê? Porque tanto no homem como no mosquito ocorre reprodução assexuada. Falei também do quê? Da doença de chaga clássica, na qual o homem é o definitivo, por quê? A briga para sempre o parasita. E intermediário é o barbeiro. É o quê do barbeiro? As fezes. Então, o problema está no barbeiro e na tua asfeze. Beleza? Então, essas aqui são as doenças causadas por protozoário. No outro setor, eu vou colocar mais duas doenças que merecem destaque, causadas também por protozoários. Mas vamos falar agora da malária e da toxoplasmose. A malária. A malária, eu tenho, sabe o quê? O hospedeiro definitivo, mosquito anófiles. E o hospedeiro intermediário, homem. Qual foi o critério usado aqui? O critério usado para ser definitivo ou intermediário foi o seguinte. No definitivo, ocorre, sabe o quê? Reprodução sexuada. Então, no definitivo, a reprodução ocorre sexuada. Enquanto que no intermediário ocorre reprodução assexuada. Então, aqui eu tenho um critério. Na dica anterior, eu falei o quê? A leishmaniose, nos dois, ocorre reprodução assexuada. Tanto no mosquito como no homem. E aqui, na malária, não. Aqui eu tenho. No definitivo, ocorre reprodução sexuada. E o intermediário, ocorre reprodução assexuada. E a toxoplasmose? O que é essa toxoplasmose? A toxoplasmose está envolvida principalmente, sabe o quê? Gato. Principalmente gato. Certo? O hospedeiro definitivo é o gato. E o hospedeiro intermediário é o homem. Como que se adquire a toxoplasmose? Muitas vezes, sabe o que é? Os gatos, eles eliminam a feze. E depois, o que acontece? Você, no ato de manipular, você pode pegar o que nós chamamos, sabe o quê? O ocisto. O que é o ocisto? O ocisto, ele fica muitas vezes o quê? Nas fezes. Então, as fezes que têm o ocisto, são fezes na qual você tem a grande probabilidade de entrar em contato com esse ocisto, levar ele à boca. Manipulação também dessas fezes de gato pode entrar nas suas unhas e levar também até a boca ao ocisto. Outra possibilidade é quando você pode encontrar, sabe o quê? Esse ocisto, sabe de onde? No músculo. Ou seja, na carne vermelha. Na carne vermelha que é mal passada, você pode encontrar também a forma que pode desenvolver essa doença. Certo? Agora, veja só. Aqui você tem o hospedeiro definitivo, que é o gato, e o hospedeiro intermediário, que é o homem. Primeiro, nós falamos, sabe o quê? Doenças causadas por vírus. Falamos de doenças causadas por bactérias. Muitas. Falamos de doenças causadas por protozoários. Certo? E agora, daqui a pouco, nós iremos falar, sabe o quê? De certas características de fungos. E agora, daqui a pouco, nós iremos falar, sabe o que é 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 Obrigado.